E vamos agora ao comentário de Josias de Souza, que fala direto de Brasília. Deve-se louvar o interesse de Jair Bolsonaro pelo mercado ilegal de madeira. Entretanto, ao mencionar no encontro dos BRICS a intenção de divulgar nos próximos dias os nomes dos países destinatários de madeira extraída ilegalmente da Amazônia, o presidente soou inadequado e parcial. A inadequação se deve à escolha do palco. O tema não tem relação com a pauta do grupo que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. A parcialidade decorre do fato de que o presidente mencionou apenas uma ponta do problema. Esqueceu de tratar da origem do crime. Como qualquer outra cadeia criminosa que envolve roubo e receptação, o comércio ilegal de madeira é uma via de mão dupla. Há criminosos em toda parte. Numa ponta, há os desmatadores. No meio, os intermediários. Na outra ponta, os compradores da madeira ilegal. Mal comparando, o crime é semelhante a um jogo de futebol. O sujeito pode ser o maior craque do mundo, mas não marca gol sozinho. Há toda uma estrutura por trás, preparando o gol. Há o clube, o médico, o massagista, o treinador e o time em campo, armando a jogada para que o gol aconteça. No crime ambiental, é igualzinho. Sob Jair Bolsonaro, surgiu um complicador. Com a desestruturação de órgãos de controle, como o Ibama, desapareceram das margens do campo os fiscais. É como se o governo, ao se desorganizar, desejasse oferecer condições especialíssimas para que o jogo não sofresse interrupções. Armada a jogada, os criminosos apenas fazem o gol. O subito interesse de Bolsonaro pela venda de madeira ilegal será mais louvável se o presidente incluir na divulgação que anuncia, além dos nomes dos países destinatários, a identidade dos criminosos que atuam no Brasil. Em 2017, ainda no governo de Michel Temer, uma operação da Polícia Federal apreendeu 120 containers com 2.400 metros cúbicos de madeira ilegal que seria vendida para Alemanha, Bélgica, Dinamarca, França, Itália, Holanda, Portugal, Reino Unido. Portanto, a divulgação de nomes de países representará pouca coisa se não vier acompanhada de um rol de providências que Bolsonaro certamente adotará para punir os criminosos brasileiros. Boa noite.